Olá, torcida linda do Botafogo! Fala a verdade! O que você pensou quando viu a escalação do jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro? Fala a verdade! Verdade pra mim! Ah, não! Lá vem uma invenção nova! Meu Deus do céu! Vamos perder! Empate vai ser bom! E aí, eu não falei nada, tá? Olha, confesso pra vocês que atualmente eu não reclamo de nada por antecipação, porque a gente tá se surpreendendo, né? Graças a Deus, na maioria das vezes, para melhor, né? Não foi o que aconteceu quinta-feira, diante da LDU, que eu esperava mais do time, né? Fiquei bem desanimada com aquele jogo, saí lá do Newton bem desanimada, mas já garanti o meu ingresso pra hoje. Só que o que aconteceu? Eu dei uma topada numa pedra hoje, lá, chegando na praia, em Ipanema, que o meu dedão está desse tamanho, luxado, eu não tô conseguindo nem andar, nem pisar no chão, então não consegui ir no jogo. Então, assisti com meu pai, sem reclamar da escalação e que grata surpresa, né, gente? Gente, o Júnior Santos, que bagre nada! Ele é craque! Poxa, o cara grandão, brigador! Olha, realmente, Júnior Santos foi um reforço e tanto! E hoje, todo mundo jogou bem, cara, todo mundo jogou bem, Gabriel Pires, que não vinha nem sendo relacionado, entrou como titular, foi muito bem, tava dando sangue. O Vitor Sá nem se fala, nem se fala. Que gol foi aquele de letra, gente? Que gol foi aquele? Matheus Nascimento também, tava precisando de um gol num jogo importante, num jogo difícil, pra se firmar, sabe? Pra ganhar mais confiança. A gente viu ali todos os companheiros indo abraçá-lo na hora da comemoração do gol. E foi um domingo, assim, espetacular, né? Já são 14 jogos de invencibilidade. Único time do Brasileirão que não perdeu, aliás, que não nem empatou, que só ganhou. Quatro jogos, quatro vitórias e não vejo ninguém na minha frente. Quem deu a coletiva hoje não foi o Luiz Castro, porque ele tava suspenso, né? Lembrando que ele foi expulso, né? Naquele jogo contra o Flamengo. Então, o Vitor Severino, que é o auxiliar, ficou ali na beirada do campo e ele que foi da coletiva. E ele falou exatamente isso, que não existe um time titular, não existe um time reserva. Que existem jogadores que jogam mais que outros, mas que é isso, é isso que faz um time ser campeão, ter elenco. Você trocar peças e a qualidade permanecer a mesma. Na nossa cabeça, sem hipocrisia, os jogadores sabem isso, não existe um time reserva. Existem uns que jogam mais do que outros, é óbvio, porque tem mais mérito durante a semana, porque são mais apropriados para aquele problema tático. Então, o treinador faz as suas escolhas. Mas foi assim, e respondendo agora taxativamente à pergunta, seguramente que vai acontecer mais vezes. Eu acho que a gente está no caminho certo. Vamos seguir assim e ter fé que esse ano é nosso. Continuar, pé no chão, muita humildade. Conseguimos três pontos importantes, agora dá sequência no trabalho.